Olha lá, primeiro pênalti para o Ceará, vai bater, bateu, gol, olha o Porto Alegre, bateu, bateu, defendeu. Ceará de novo, dessa vez vai andar por baixo, bateu, defendeu. Fortaleza novamente, bateu, gol, 2x1 para o Ceará. Ceará vai mudar por baixo de novo, dessa vez entre as pernas do goleiro, defendeu com o pé. Fortaleza, olha o time de gol de tradição, para fora, olha o Bozão, vai velho. Olho ao Vinaigro! Gol! Olho Fortaleza! E bateu, bateu, defendeu! Acabou, 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 acabou!